salve galerinha belezinha aqui é o Fabio da equipe Severance trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal com o nosso querido Yu-Gi-Oh! Dual Links galera esse vídeo aqui não foi fácil fazer a gente selecionou aqui 15 cartas muito boa aí para quem quer começar no Yu-Gi-Oh! e quer ter essas cartas rapaz eu sei que foi uma briga porque na minha opinião existe várias outras melhores mas eu botei a meu gosto 15 ótimas cartas aí que eu vou estar trazendo para vocês aqui beleza isso é opinião minha como esse vai ser o primeiro vídeo de hashtag um da nossa 15 primeiro melhor carta depois eu pretendo fazer outros vídeos com outras cartas com as continuação porque exatamente que vocês estão pensando tem muita carta boa aqui no Yu-Gi-Oh! então tem cartas às vezes que é ruim para um mas bom para outro determinado deck também galera então vamos lá deixa eu mostrar aqui as 15 primeiras que eu montei aqui para vocês beleza eu acho que eu botei aqui estão aqui minhas 15 primeiras melhores cartas é o que eu acho essa minha opinião desde já se você compartilha comigo essa opinião deixa seu like se você mandaria alguma coisa galerinha deixa no comentário quais cartas suas preferidas que nossos próximos vídeos a gente vai estar colocando aqui no canal participe também do nosso grupo no Facebook que esse grupo eu criei exclusivamente para isso galerinha o grupo vai tá aí embaixo na descrição do vídeo beleza o grupo exclusivo para Yu-Gi-Oh! do Our Links vamos lá eu sei que vocês estão vindo lá no fundo lá minhas cachorras comendo e brigando rapaz mas vamos lá nossa primeira carta é o dragão revolver essa carta aqui para mim é uma das melhores cartas acima de 6 estrelas por quê porque essa carta além de ela ter um ataque tão bom quanto um dragão lá de 3.000 quase isso né vamos dizer que você fica perto ela tem um efeito cara que joga a moeda para cima e se der duas caras você destrói qualquer monstro do inimigo então isso aí é muito bom porque são três moedas e a chance de você acertar duas é muito grande acima de 50 por cento então essa aqui tá uma das nossas melhores cartas aqui no jogo beleza depois a gente vê para o dragão de cano duplo porque esse dragão de cano duplo exatamente como o outro só que o dragão do cano duplo ele não precisa de você tá sacrificando um monstro para colocar ele no campo você já coloca ele exatamente com quatro estrelas você pode pegar lá e colocar ele qualquer momento e assim que você coloca esse monstro e você jogar a moeda cair duas caras você destrói o monstro mas olha lá esse monstro aqui o dragão de cano duplo você só pode jogar duas moedas então sua chance vai ter que ser 100% vai jogar as duas moedas e vai ter que cair as duas caras para você destruir o oponente sendo que o ataque dele também é bruto é 1.700 de ataque cara então ele é muito bruto e ele é de trevas para quem joga com o yugi lá nossa você bota lá o o campo da treva lá que vai te dar 200 a mais nossa e você vai ficar pica das galáxias beleza vamos lá qual o nosso terceiro nosso terceiro é a esfera curúbio essa carta aqui é uma carta muito boa mas muito difícil de conseguir ela é uma outra rara as últimas as outras duas cartas que eu mostrei é mais fácil conseguir você compra no mercado e tal você ganha essa aqui é uma carta um pouco mais difícil mas também não deixa de ser uma das preferidinhas da galera eu tenho certeza que você que tá assistindo agora esse vídeo vocês também considera ela uma das preferidas então vamos lá nossa quarta carta que o gafanhoto armado essa carta aqui galerinha muitas pessoas não dão nada por essa carta você pega lá no carinha do inseto você duela com ele lá a partir do level 30 na verdade eu acho que 30 e 40 você já pega ele se não me engano eu peguei batalhando com ele lá no 40 mas eu acho que o 30 você também consegue pegar essa carta aqui porque ela é considerada para mim uma das melhores porque ela pode atacar vários monstros no campo você vai colocar ela no campo ela vai ficar normal e quando você ativar o efeito dela quando você clicar nela de novo e ativar o efeito dela você só pode fazer isso na segunda rodada galerinha ela pode atacar todos os monstros do campo se o inimigo lá tem três monstros você pode atacar os três e essa carta junto com o combo de outra casa que eu coloquei aqui como uma das melhores nossa fica a perfeição do seu deck então essa carta combina na maioria dos deck então se você ainda não experimentou experimente essa carta escute que eu tô te falando vocês vão gostar muito vamos lá a nossa outra é o das duas cabeças berramutti eu não sei falar direito aqui a galera sabe que eu sou meio burrinho aqui então geralmente eu ando pronunciando tudo errado mas desconsidera essa parte galera porque eu acho que eu devo ter o tipo de deficiência não sei sou burro para caralho mas eu tento dar o sempre meu melhor aqui para o canal beleza porque essa carta está considerada na minha opinião das melhores porque além de ela ter um ataque alto beleza até 1500 de ataque ela é um dragão que na maioria das vezes você vai ter um bônus no campo dependendo do jogador que você colocar e ela quanto ao inimigo destruir ela ela vai pegar a vida de novo ela vai voltar ao campo vai voltar com um pouco menos de ataque mas isso não significa nada porque aí sim você pode invocar um dragão aqui um gafanhoto que ela ele tem cinco estrelas você pode colocar no campo ou qualquer outra carta lá de cinco seis estrelas você pode colocar no lugar dele mesmo ele depois voltando à vida ele serve beleza ele é muito bom por causa disso por isso ele está aqui entre uma das minhas melhores cartas depois te a gente vem aqui unidade de ação autônoma autônoma porque essa carta é boa porque essa casa você consegue pegar uma carta do cemitério do inimigo essa casa você paga 1500 pontos de vida assim uma facada é mas poxa vamos dizer que o inimigo tem lá o qualquer tipo de dragão o que for qualquer monstro cara não importa qualquer monstro não importa se ele é fusão qualquer monstro ele tem no cemitério dele você vai roubar o monstro dele beleza se eu não me engano é qualquer monstro galerinha mesmo fusão ou não é qualquer monstro que se não me engano já peguei um dragão lá de três cabeças dragão supremo do cemitério do inimigo beleza então essa carta aqui é uma carta muito boa como disse antes galerinha eu sei que tem outras cartas melhor sei que vai ter pessoas dizendo pô falta isso falta aquilo calma calma que essas são as primeiras partes aqui do nosso vídeo a gente vai tá colocando outro vou precisar você dizendo no comentário que é que vocês acham de melhor eu vou olhar vou analisar e realmente sendo boa a gente vai tá fazendo outro vídeo com as contras 15 melhores parte 2 essa é parte 1 beleza então vamos lá nós temos aqui a riruco nossa isso aqui eu acho que a maioria já consegue já conhece aqui você pode comprar ela no mercado beleza essa carta aqui é uma carta de uma puta pelona essa carta aquela rouba metade do ponto de ataque do inimigo e coloca em você cara então essa carta aqui você consegue destruir praticamente qualquer monstro que tem então a riruco tá entre as top 1 eu não acredito só na na minha opinião mas na minha opinião de vocês também então vamos lá nós temos aqui o pedente negro porque eu coloquei o equipamento aqui como um das eleita que uma das favorita porque além de ele te dá 500 em qualquer monstro quando a pessoa destrói o seu monte você destrói ele ele dá 500 no ponto de inimigo a gente tem outro equipamento que equipamento ele se destrói o inimigo e esse equipamento volta lá para fileira e você pega de novo só que é meio fraco aquele equipamento lá porque muitas vezes pode atrapalhar a pessoa e já esse pendente negro ele não atrapalha em momento nenhum você vai conseguir equipar ele em qualquer monstro beleza e também vai conseguir infligir 500 no dano no no life do inimigo quanto inimigo destruir o seu monstro então vamos lá qual é o nosso próximo nosso próximo é a bexiga maravilhosa essa bexiga aqui já fez muita diferença para mim no jogo eu já joguei muito com ela porque porque essa bexiga quando você coloca ela no campo e cada monstro que você doa para bexiga vamos dizer assim cada monstro que você joga fora que você dá para bexiga ele tira 300 de ataque de pontos inimigos então isso vale para qualquer monstro ele pode ter três monstros lá todos eles vão perder 300 de ataque a cada monstro que você doa a cada monstro que você dá para bexiga vai botar um marcador na bexiga e aí vai perder 300 de ataque cada monstro então essa bexiga é muito apelona e ela não é ultra rara galerinha é super rara e é muito boa beleza e aqui temos o tornado porque eu coloquei o tornado porque a gente tem que ter uma carta que destrua a magia do inimigo e o tornado destrói tanto magia quanto armadilha você paga 500 pontos de vida e destrói tudo então para mim o tornado também está uma entre os da favorita ele é uma carta super rara e também fácil de conseguir aí no jogo beleza temos aqui o imitar inseto porque temos imitar inseto lembra que eu falei a você que a gente tinha um gafanhoto lá como uma das preferidas o imitar inseto é uma das preferidas porque faz a gente sumonar o gafanhoto se a gente coloca a gente já pode sair com um gafanhoto mesmo ele sendo cinco estrela no jogo porque a gente tem uma carta de quatro estrelas no campo e a gente coloca esse imitar inseto coloca esse ovo maldito que a gente pode fazer a gente pode doar aquele monstro lá e sumonar o nosso gafanhoto no mesmo no primeiro turno a gente não precisa fazer duas jogadas sumonou o gafanhoto automaticamente se você quiser ativar a habilidade dele você já ativa e já ataca todos os outros do inimigo então essa casa aqui tá entre uma das favoritas você também consegue batalhando lá com o menino dos insetos beleza então vamos lá com a nossa próxima é encarnação de apófice apófice eu acho que assim não sei falar direito já falei essa parte mas vamos lá a encarnação porque ela é boa porque ela disse a vez de ser um monstro era uma carta amadilha que vira um monstro e o monstro que ela vira um monstro bom por mais que seja réptil mas ela tem terra então ela dependendo dependendo da onde você vai utilizar do combo que você vai utilizar do deck de quem vai utilizar essa é parte de ela ser terra vai ser muito bom beleza e ela tem 1.600 de ataque 1.800 de defesa você pode botar ela no início modo de defesa se o monstro o seu inimigo tiver mostro lá forte de 1.600 1.700 você pode deixar ela em modo de defesa ela vai segurar um pouco e além do mais por ela ser um monstro e ela ser armadilha você pode colocar ela primeiro e depois colocar um monstro seu level 5 ou level 6 para você poder sumonar então ela serve como tributo então essa é uma das minhas preferidas só que ela é ultra rara mas ela você compra no mercador beleza e com a nossa próxima a nossa prova é indiscutível é a parede espelhada parede espelhada todo mundo já conhece a parede espelhada é puta pelona todo mundo quer é um pouco difícil de conseguir mas a parede espelhada ela reduz aí o ponto de ataque do inimigo pela metade então inimigo quando ele vai atacar ele perde metade do ponto de ataque dele automaticamente ele se estrepa dependendo do monstro que você tenha no campo né então maioria de vocês aí eu sei que querem a parede espelhada ela é uma puta de uma carta boa aí então aí eu sei que muita gente vai concordar pelo menos com a parede espelhada também então vamos lá com a nossa próxima é o metamorfo também todo mundo quer no jogo metamorfo você pode conseguir batalhando e também pode conseguir eu acho que é o bunch kit quando você chega no level 25 você ganha ela o metamorfo nossa cara é muito apelativo ele te dá 300 de ataque beleza até então normal se o inimigo te atacar você vai ter 300 a mais para poder se defender né no ataque você vai subir um pouco mais do ataque mas cara ele tem uma uma habilidade que quando você ataca que você reduz o ponto do inimigo para metade você ganha ele ganha tá aqui a metade do ponto do alvo então você vai ganhar vamos dizer que você tenha mil seu inimigo tem dois você vai ganhar a metade do ponto dele cara então isso aí é muito apelativo você suga a metade aí ó ele ganha 300 de ataque defesa se ele atacar ele ganha ataque igual a metade do ataque do alvo por nossa cara isso aqui uma carta muito boa ela serve muito para quanto você vai atacar mas também eu já peguei muita gente quando vinha me atacar ativava ela subia 300 ali no ataque cara e acabava ganhando ali aquela batalha isso aí depois estrupava o cara mesmo cara botando um monstro super forte eu conseguia destruir aquele monstro dele com essa carta aqui metal morfo e essa carta pode pegar grátis basta você aí evoluir o bunch lá que você vai conseguir ela sem muito esforço basta você evoluir ele lá pegar level 25 e aqui nós temos minha carta uma das minhas cartas preferidas ninguém dá nada e uma carta normal é serviço militar gente essa carta aqui é muito boa porque é uma carta muito boa porque você vai roubar o monstro do inimigo geralmente o inimigo é formado um deck ele é formado de de 10 a 15 monstros o inimigo quando ele tem 20 cartas ele vai ter quase 15 monstros lá no deck ele não vai ter menos de 10 então essa carta que a probabilidade de você pegar um monstro do adversário é muito grande é uma carta normal muito fácil de conseguir eu sempre utilizei ela no meu meu deck ela no pvp ela é muito boa ela contra o boot ela é muito boa então experimente essa carta eu sei que muitos aí vão dizer a Fábio outra carta poderia ser melhor sim poderia mas essa carta aqui na minha opinião sempre foi considerada uma das melhores eu sempre utilizei em todos meus decks quem concorda comigo fala aí quem concorda deixa no comentário o que é que vocês estão achando aí dessa seleção dessas 15 cartas que a gente fez aqui galera e aqui agora já acabou ali agora vem a nossa fusão ali ali não presta para nada é outro deck que eu tinha então essas são as nossas 15 melhores cartas que eu separei para vocês beleza espero fazer uma parte 2 parte 3 dependendo dos seus comentários dependendo de como vocês acharem que vocês gostaram de ver aqui não esquece de dar aquele like não esquece você ainda não é inscrito do canal se inscreva tamo junto e até o próximo vídeo valeu e fui bm a a o a a Obrigado.